Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de hoje para este sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, é a seguinte. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguir, diz de todo o coração. Queridos no tumulto da vida, muitas vezes nos sentimos perdidos, desorientados e sobrecarregados pelas dificuldades que enfrentamos. E claro, essas palavras de hoje vêm como um bálsamo para nossa alma tão atribulada, pois nos lembram da promessa divina de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Elas nos convidam a nos voltar para Deus em momentos de angústia, a buscá-lo em oração, a segui-lo também com todo o nosso coração. Mas o que exatamente essas lições podem nos ensinar e como podem ajudar tanto a nós mesmos, quanto aos outros que enfrentam desafios semelhantes? Primeiramente, queridos, o versículo de hoje nos lembra da importância da comunicação com Deus. Quando nos sentimos perdidos ou até mesmo desanimados, muitas vezes nos esquecemos de recorrer à fonte de sabedoria e conforto que está sempre disponível para nós. A promessa de que Deus nos ouve quando o invocamos, que Ele também está atento às nossas orações, nos encoraja a abrir nossos corações a Ele, a compartilhar nossos fardos, a buscar orientação. Além disso, o versículo de hoje nos convida a buscar a presença de Deus de todo o coração. Não se trata apenas de uma busca superficial, mas sim de uma entrega completa, de uma disposição sincera de seguir os caminhos do Senhor. E isso implica em abandonar nossas próprias vontades, a confiar plenamente na orientação divina, mesmo quanto não compreendemos plenamente o que Ele reserva para nós. E essas lições podem ser um conforto inestimável para aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas. Quando nos deparamos com obstáculos aparentemente insuperáveis, é fácil sucumbir ao desespero, à sensação de desamparo. Só que, ao internalizarmos as verdades contidas nesses versículos, nós então somos lembrados de que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. Isso porque Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir, nos guiar e nos fortalecer. Ao invocarmos o nome do Senhor, podemos encontrar coragem para seguir em frente, até mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Sua presença, queridos, em nossas vidas é como uma âncora que nos mantém firmes durante as tempestades mais violentas. E quando nos entregamos a Ele de todo o coração, então, aí sim descobrimos uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às adversidades mais sombrias. Além de nos ajudar em nossas próprias dificuldades, essas lições também nos capacitam a ajudar os outros, sim. Isso porque ao compartilharmos as verdades contidas nessas palavras de esperança, podemos oferecer um raio de luz na escuridão de quem se sente perdido, desamparado. Podemos ser instrumentos de consolo e encorajamento, lembrando aos nossos irmãos e irmãs na fé, e eles não estão sozinhos e que é um Deus amoroso e os ama profundamente. É por isso que falo sempre da importância de compartilhar este conteúdo. Terminando esta palavra, já compartilhe, leve a mais e mais pessoas. Você irá ajudar muitas pessoas. Portanto, que possamos nos lembrar sempre das poderosas promessas contidas neste versículo. Que possamos invocar o nome do Senhor em todas as circunstâncias, confiando claro em sua fidelidade, em seu amor inabalável, que possamos buscar sua presença, mas de todo o coração, permitindo que Ele guie os nossos passos e nos conduza à plenitude da vida que Ele deseja para nós. E que essas verdades nos inspirem a enfrentar nossas dificuldades com coragem, com muita fé, sabendo que com Deus ao nosso lado, aí sim, somos mais que vencedores. E que possamos compartilhar essa esperança com todos aqueles que estão próximos a nós, tornando-se agentes de transformação em um mundo que tanto precisa do amor e da graça de Deus. Amém? E claro, hoje, coloque nos comentários esta frase, Com Deus ao meu lado, sou mais que vencedor. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Oh, querido Deus, obrigado por nos amar incondicionalmente e nunca nos abandonar, mesmo nos momentos mais difíceis. E hoje, Senhor, somos lembrados das poderosas promessas contidas neste versículo. Nos asseguram que, quando te invocarmos, aí iremos em frente. Quando oramos a ti, tu nos ouves. Quando te procuramos, nós te encontramos. Quando te seguimos, de todo o coração. Que essas palavras, Senhor, sejam gravadas em nossos corações e nos guiem em todas as áreas de nossas vidas. E em meio às dificuldades, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que não estamos sozinhos. Tu estás sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir, nos confortar, nos guiar em teus caminhos de amor e misericórdia. Senhor, capacita-nos a confiar em ti completamente, mesmo quando não entendemos os planos que tens para nós. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações, nossos medos em tuas mãos, sabendo que tu és soberano sobre todas as áreas e que tens sempre o melhor para nós em mente. Que possamos, Senhor, ser portadores da esperança que encontramos em ti, compartilhando o teu amor, a tua promessa, Senhor. Que possamos ser luzes em meio à escuridão, oferecendo sempre consolo e encorajamento aos que estão lutando. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e um privilégio, claro, ter a sua companhia. Hoje eu lhe convido a acompanhar os vídeos que já foram postados ao longo da semana lá no canal Reavivando Histórias. Se você ainda não conhece este nosso novo encontro, o link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Acompanhe, prestigie. E claro, também não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta palavra. Leve a mais e mais pessoas. Um grande abraço e Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. E claro, irei aguardar você também novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.